O movimento é gostoso, é fácil de fazer Se vai descer, mexer gostoso, para algo muito temer O movimento é gostoso, é fácil de fazer Se vai descer, mexer gostoso, para algo muito temer Por que amor, por que? Não consigo entender Vou procurar alguém que faça me dizer Se eu dou um beijinho, ela fala Se eu chego com jeito, ela fala Se eu beijo no ouvido, ela fala Mas na hora dela é assim que ela fala Não, não, não Para não, para não, para Agora a sequência não para não, 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 para Agora a sequência não, não, não Não, 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 para 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 não, meu parceiro Mário Brasil O movimento é gostoso, fácil de fazer Se vai descer, mexer gostoso, para algo muito temer Por que amor, por que amor, por que? Não consigo entender Não, 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 para 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 não, 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 não Não para, 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 agora a sequência não para, não para, não para, não para. Obrigado meu parceiro Mário Brasil, aquele feijão que tá marcado, hein? Valeu meu parceiro, tô da hora, é só chegar! MP! XI, RAPAZ!